A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas promove no próximo sábado, dia 6, mais um dia de mutirão de próteses dentárias. O primeiro dia de mobilização no Centro de Especialidades Odontológicas foi no sábado passado e a nossa equipe mostra agora como aconteceu. O objetivo é diminuir a fila de espera por próteses dentárias de pacientes que já se cadastraram para passar pelo procedimento. De acordo com a saúde, com os pacientes já passaram pelas unidades de saúde e já receberam atendimento prévio, nos dias de mutirão não serão aceitos pacientes novos. Cássia Barreto, coordenadora geral do Centro de Especialidades Odontológicas, explica o que a pessoa deve fazer para ter acesso ao procedimento. Em Três Lagoas, nós utilizamos o sistema que chama SISREG, um sistema de regulação. Então, o paciente passa na unidade de saúde do seu bairro, lá dentro do seu território, e ele é inserido dentro de um sistema que é uma fila de espera. E essa fila, quando chega, a sua vez, ele vem para fazer a prótese aqui. Então, nós tínhamos uma demanda grande de próteses, né? E então, esse mutirão vai acelerar muito essa fila, né? Porque tinha pacientes esperando há muitos meses por essa prótese. Então, nós vimos que é a nossa maior demanda reprimida em necessidades odontológicas do município, e por isso, então, nós organizamos esse mutirão. A prótese, ela está intimamente ligada à mastigação, né? Restabelecimento da função, né? E também de estética, autoestima da pessoa, alimentação, né? Então, ela influencia muito na saúde geral também, não é só estética, né? A cirurgiã dentista Vivian de Oliveira revela quais prejuízos a pessoa pode ter se permanecer muito tempo sem os dentes. Tem um prejuízo funcional, né? Que é na mastigação. Cada dente tem uma função, né? Um tritura, aí o que acontece? Tem o problema de não estar mastigando corretamente, aí vai causar problema estomacal também, né? A gente não digere o alimento corretamente, é isso? Isso, porque não vai mastigar corretamente, aí vai prejudicar o estômago também.